Tem que botar ele pra cá, pô. Lá não tá atrapalhando, não. Não tá, não. É, aí... Eu tô trabalhando lá e o Gabriel vê uma passada de pé pelo portão, ele vai lá... Olha, diz que o cara tá olhando assim, ó. Pra dentro da dobro, aí foi lá no vidro meu, acabou, tomou assim, ó. Boteu. No vidro pra olhar e o Gabriel, o que que tu quer ir, rapaz, hein? Aí, né, 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 começou a rir, diz que saiu empurrando as portas da casa. Né, saiu empurrando as portas da casa. Gabriel, não é pra tu fazer isso, não. É pra tu olhar. E lá onde eu tô, olha, tão assim, ele ia apagar o desaforo todinho que eles roubaram a chantinha do meu carro, né, da roda. É. Ele ia apagar o desaforo, ia pegar o facão, dar a volta no conjunto assim, ó. Correndo rapidão. Dar a volta no conjunto com o facão na mão e vim de lá pra cá e ia daqui pra lá. Queria ver pra onde é que ele ia correr. Ia correr. Dar um pau mesmo, miséria, porque ele ia apagar o desaforo de todo tempo. É. O cara roubou uma capinha da pinça e roubou as tampas da roda. Só não deu pra roubar outra capinha, outra capinha tá indo no banco assim, ó. O meu carro, dentro da porta. Então não roubou porque eu acho que ficou na direção do vinco da roda, do talo da roda. Ele descolou, mas não conseguiu sair porque o talo da roda fica próximo, entendeu? Aqui. Rapaz, não. Com a traga é anil. Se não tiver, tem um trânsito. Ah, mas hoje é sábado, né? Ixi, eu ia botar a gasolina, mas agora que eu me lembrei que eu rodei uma semana enquanto ele não baixou. Oi, oi. Essa doidinha vinha aí, ó. Era sequinha, Cacu. Se ela pesasse 40 quilos, era muito. Ela tá pesando 80 agora. Opa, porra. Pernão. O senhor não quer? Tinha pernão, né? Mas uma guia aqui pra cima. O corpo dela é que nem o seu. Não, agora ela tá que nem o meu. Já viu. Então é pior, porque ela deve estar mais pesada ainda, hein? Rapaz, se tu olhar só de primeira, Cacu. E a primeira mesmo, num... Cereira tá ali, né? Rapaz, eu chegava lá em casa, tudo dela na bicicleta dela era rosa. Ah, é? Tudo dela era rosa. Ela queria banco rosa, tudo rosa. Aí eu trocava as preces da bicicleta dela, tudo rosa. Cubo, calho, tudo eu procurava algum... Tudo que tivesse de rosa, podia trazer que ela... Ela botava e nem comprava na bicicleta dela. Aí depois eu vi ela numa pop. Comprou uma pop preta. Aí trouxe pra mim, meu colega, tem a senha 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 senha. Diga, pai de fazer, eu faço. Só que é o seguinte... Pode te dar problema no Detran, porque tua moto é preta. E tu quer pra botar rosa? Aí ela virou assim... Pra mim, disse assim... Pode botar com a minha responsabilidade da hora. Deixa aí, eu desmontei a pop. Caralho da pop. As caralho todinha, desmontei todinha, meti um aparelho, pegou, lixei bem macinho. Aí eu peguei a serrecar, lixei bem macinho. Aí lavei com sabão homo. Aí eu deixei lá. Aí secou, peguei um algodão. Acho que o pedaio é o algodão. O pedaio é o algodão com solvente. Gente, passei em cima do aparelho, tirei todas as montas. Peguei um rosa, veio muito doido. Meti o rosa no coisa, hein? Ela foi embora com a moto, toda desmontada. Rodando a moto, tudo desmontada, ficou só as caranagem lá em casa. De farol, a parte traseira, rabeta, tudo ficou rosa, cara. Meti rosa em tudo. Aí esperei secar a tinta no outro dia de manhã cedinho, um domingo. Um domingo, o Paulo não abriu a oficina dele, que era sucata. Não abriu, eu estiquei um arame de cor, lá do posto, lá pra casa. Botei numa desempenadeira que eu tenho, que é uma balança de moto, que embaixo pesa uns quase 50 quilos. Marri um cordão daquele cor da telemarca. Meti uns ganchos, botei lá e dei de verdinho de pudim. Aí, olha o que, ó. Fez uma coxadinha de louco, estou em calça. É perfeito, ó. Aqui atrás também tem, cara. Nem de louco estão em calça ainda. Talvez não está bom com aquele peito. Não dá, não cabe, hein. Pois é, caçola. Aí o pai meti, ó, o verniz, aí ficou bacana. Quando deu, meia-dia, eu estiquei a corda lá dentro da loja. Dos ganchos que eu tenho dentro da loja, estiquei, hein. Passei tudinho pra dentro da loja de secar. No outro dia ela veio. Cadê, meu colega, que estava pronta, diga, rapaz? Não prestou. Ela não prestou, não prestou. A hora que eu pintei o plástico, derreteu todinho. Ela pediu de acordo. Aí a gente se apagou, era o seguinte, tem que comprar tudo novo. Ela, ô, rapaz. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu digo, rapaz, vai ter que comprar tudo novo, né? Aí ela, com as peças tudo de lá em pendurada, né, assim, perto do Transbike. Eu vou cortar, pô, é, os braços, ó, bomba desse cara. Todo cheio de nó. Aí, quando ela virou assim, isso aqui, ele ganha ela. Ah, ah, como tu...